Em 15 minutos, reduzir uma experiência de uma vida de 32 anos na arte e na cultura. Na primeira parte vou falar de maneira extremamente séria, mas na segunda parte vou falar com um certo humor. O que é ser artista em Angola? Nos anos 70. Complexo. Complexo porque primeiro não tínhamos escolas de arte, e eu acho que sou muito mais próximo de uma ideia alquimista da arte do que propriamente de uma ideia académica da arte, apesar de, na perspectiva alquimista, haver sempre a questão científica também. Achava que vir aqui falar hoje tinha que falar com uma certa intimidade, de uma maneira intimista, porque este tipo de encontro pode proporcionar falar com o máximo de franqueza e o máximo de transparência sobre um percurso artístico. Eu penso que o que origina o meu interesse pela arte em Angola assenta-me em dois pilares. O primeiro é que eu tinha uma vizinha, que era a esposa do dono da fotofilm, e que desde os meus três anos de idade eu via filmes a preto e branco, projetados em Super 8, e que, aos 12 anos de idade, na Primeira Guerra em Luanda, em 1975, quando a minha mãe falava com a minha vizinha, dona Adelaide Nunes, que era a minha madrinha de bairro, porque utilizava-se essa expressão, três balas perdidas mataram a minha madrinha de bairro. Até hoje guardo o ritmo dessas metralhadoras e desses três tiros que enfrenta três irmãos nossos, no quintal de minha casa, assistimos uma das cenas que mais me afetou enquanto criança. Provavelmente a partir daí, e porque tinha um avô que era o decorador da cidade de Luanda e que tudo fazia, passava pelo desenho, e que me ensinou que desenhar é pensar, e pensar é um desenho, um conceito é um desenho, e podemos dar alguns exemplos simples, assim, rápidos. Quando nós explicamos a alguém o roteiro para ir ter um lugar qualquer, a probabilidade da pessoa se esquecer é enorme, mas quando desenhamos em frente à pessoa o caminho para chegar a esse lugar, o facto da pessoa, de eu, ao desenhar o caminho, tenha que ser mais preciso, a pessoa que vê o desenho a ser elaborado, provavelmente põe aquilo no bolso e vai ter esse lugar sem ter que ver outra vez esse mapa. Portanto, eu não dissocio a questão do desenho do pensamento. O contexto angolano, porque, eu falo com uma certa afetividade do contexto angolano, porque sou mais velho que a nossa nação, ou seja, muito raro encontrar sociedades que possam testemunhar de uma forma afetiva do nascimento de uma nação. Vivemos o fim da época colonial, a independência e o fim do apartheid. Aí estão os dois pilares onde a minha obra assenta. A independência como metamorfose, a alteração profunda de uma sociedade, e o apartheid como o último crime legal, o último crime legal contra a humanidade. A partir daí, como não tive escola e não andei na escola, andei pouco na escola, acabei o liceu Mutiakevela, um bocado mal, mas aparentemente foi uma escola suficientemente importante. Quando eu fui para a Europa em 1988, tive uma enorme decepção, porque aquilo que me contaram é que em cada esquina de uma cidade como Bruxelas eu ia encontrar pessoas extremamente cultas, pessoas que soubessem muita coisa, e cheguei lá com uma experiência que toda a gente desconhecia. As pessoas mal sabiam onde é que se situava a Angola, que tipo de experiência, eu falava-lhes da Guerra Fria e todas as consequências deste último teatro, que foi a Angola e a África Austral. Então achei que o desenvolvimento da minha arte foi realmente por aí, foi um trabalho contra a omissão que a história africana, e que ainda hoje, portanto, eu acho que ainda não acabou, ainda hoje é um reflexo disso. A omissão da história africana. Eu acho que tem de se falar com um certo humor e desenvolvi no meu projeto artístico uma área, porque eu divido por áreas, uma área que tem a ver com a demência, porque desde miúdo que eu ouço falar que a perspectiva ou a perceção que se tenha de nós, ou de qualquer pessoa individualmente, tenha de se sobrepor à realidade das pessoas. E eu achava que isso era assim uma coisa de demência. Então falei com alguns amigos psicólogos, outros psiquiatras, para tentar perceber como é que eles poderiam analisar. E cheguei à conclusão que ainda estamos, de uma forma cultural, diante daquilo que chamou o mapa cor-de-rosa, não é? Conferência de Berlim. Penso que, mais do que nunca, é visível que há tentativa em relação ao continente africano de condicioná-lo de tal forma na perceção que se tem dele, quando é exatamente o contrário que acontece. É porque há as independências africanas que se criam na Europa leis justamente contra os preconceitos. Até então não havia, porque quando começaram a aparecer chefes de Estados africanos na Europa, eles tiveram que compreender que afinal tinham que mudar as regras. Então o meu trabalho insere-se por aí e vai até aquilo que eu chamei o Memórias Íntimas Marcas, um projeto que eu fiz sobre a Guerra Angolana, no cuido cannaval, com artistas cubanos e sul-africanos, para tentarmos exorcizar aquilo que foi, aquilo que mais profundamente marcou a minha adolescência. Gostaria também de vos falar, muito rapidamente, sobre a questão do artista. Eu considero que o artista tem que voltar a ser o epicentro do sistema da arte. Não compreendo como é que agricultores, que normalmente se dá uma ideia que os agricultores são pessoas menos cultas ou menos informadas, que quando em França, por exemplo, se pede aos agricultores para produzirem menos, para que os preços fiquem ao mesmo nível daquilo que está decidido pelos polos económicos, os agricultores são capazes de exigir desses poderes uma contrapartida financeira. Os artistas andam há sensivelmente 40 anos, muito condicionados por aquilo que eu chamei durante muito tempo a monoestética. Portanto, a perspectiva do belo foi condicionante. Ainda bem que apareceram Jordans e outras pessoas que puderam incutir no mundo outro tipo de estética e pôr o homem africano no centro da questão global. A música hoje é muito mais próxima dos blues e do jazz do que propriamente da música clássica. Portanto, considero que em Angola nós pertencemos a uma cultura dissonante. Como diz Miles Davis muito bem, Miles Davis considera que há outros sons in between the notes, entre as notas. Então, acho que essa experiência no mundo angolano fora um extremamente global porque numa altura que o Oeste não conhecia o Leste nós tínhamos colegas russas, polacas, búlgaras na escola em Luanda nos anos 70. Então tornou-nos uma cultura que o outro passa a ser tão fundamental como nós próprios. Temos a capacidade imensa de ser uma cultura generosa que absorve o outro sem nenhum tipo de complexo e consideramos o outro também fundamental para o nosso próprio progresso. Portanto, estamos numa situação que achava que o meu trabalho artístico não deveria só condicionar-se ao artista frente à obra, mas senão o tempo e o espaço como parte fundamental do desenvolvimento da minha própria obra. E foi aí que em 1979, com 17 anos, fiz a minha primeira exposição numa casa privada mesmo em frente ao Liceu Mutiaca e Vela, na Avenida Lenin, em que alterei as paredes desta casa e desde então me dediquei a duas estruturas em simultâneo, não dissociando o ato artístico do ato arquitetónico, portanto, da questão do espaço. E tenho desenvolvido ao longo dos anos, em simultâneo, uma nutra a outra, por isso que a Cláudia fez essa proposta de projetar obras, exposições e espaços como a Trienal, de Luanda e o primeiro centro de arte contemporânea que com um grupo de amigos celebramos em Bruxelas em 1989, a Iris está na sala e é testemunha disso, porque achei ridículo o facto de que a maior parte da história africana contada na Europa só estaria nos museus de antropologia, como se não houvesse uma modernidade ou uma contemporaneidade africana. Achei isso muito suspeito. E também, nos Ministérios da Educação, da maior parte dos países que visitei, não havia nem sequer, porque tenho duas filhas belgas, alusão nenhuma à história africana, até pelo menos aos lugares onde se vão estudar especificamente a questão dos africanos. Então desenvolvi, durante esse tempo todo, uma ação do ponto de vista social extremamente importante, considerando que na arte e na cultura é provavelmente o espaço da sociedade onde as pessoas, mesmo que não saibam ler e escrever, possam ter acesso ao trabalho. E achava também, durante essa altura, que a questão da arte e da cultura são enormes vetores de diálogo e de harmonização das sociedades. Como é que é possível hoje nós vivermos sem a capacidade de podermos transcender? No fundo, qualquer percurso de vida passa pelo pensamento, pela projeção desse pensamento, pela realização, para finalmente podermos transcender. Esta última fase do meu trabalho, porque faltam cinco minutos, vou falar do futuro. Obviamente que falar do futuro é sempre delicado. O passado é aquilo que nós sabemos e temos que viver com ele, pelo menos em memória, mas nós temos que viver de uma maneira muito presente, porque sem este presente e sobre a análise imediata do momento atual, fica muito mais difícil de projetar um futuro. Mas penso que o futuro depende, porque cada um de nós é um mundo, cada indivíduo é um mundo e temos uma maneira muito pessoal de nos projetarmos neste mundo. Tenho assistido nesta última fase, e é por isso que não ouso falar do futuro, e estava a falar com o Sérgio antes de entrarmos sobre isso, que é uma das coisas que me preocupa, é uma espécie de apartheid de gerações. Como se as gerações mais novas condicionassem, e na cultura banto isto não acontece, porque a estrutura familiar é completamente distinta, é por isso que as vizinhas, quando moram no mesmo bairro, podem ser chamadas de dona no princípio, depois passam a ser tias e se envelhecem no bairro, é avó, e todos os netos que nascem pensam que as suas famílias são muito mais. E eu penso que há um perigo da destruição dessa estrutura, que é muito mais humanista, porque em outros lugares, eu falo da Bélgica, foi a experiência da Europa que eu tive mais profunda, em que os filhos põem os pais naqueles lugares, que aqui se chama beirais, ali se chamam-se homens, que no primeiro mês ainda vão lá uma vez por semana, no terceiro mês vão uma vez por mês, e ao fim do ano nem sequer o aniversário do pai vai festejar o Lugal, porquê? Porque custa dinheiro dentro da estrutura, enquanto que aqui a avó, ou mesmo até a bisavó, é importante, nem quando o feijão está a queimar para alertar que está a queimar, mesmo que esteja numa cadeira de rodas, ou se a neta está a descer as escadas e que pode estar em perigo, ela serve para avisar, estruturalmente é uma cultura inclusiva, a cultura banto. Então uma das maiores preocupações que eu tenho, em termos de futuro, é de perceber se não seria melhor a estrutura familiar banto contaminar o mundo do que o contrário. Por isso, vivo preocupado com este fenómeno, que é um fenómeno de destruturação e de realmente pensar que a arte e a cultura podem ter um papel importante na contaminação positiva do pensamento e da ação dos africanos no mundo. Para terminar, estamos, neste momento, a produzir a terceira treinada de Luanda, com o objetivo de termos um centro autónomo e próprio, e gostaria de também falar daquilo que seria das maiores violências em 32 anos de atividade artística que eu absorvi, que é um mundo extremamente organizado de desinformação e de uma enorme violência, que, quizás, se tivesse nascido americano teria sido muito mais fácil, mas uma espécie de omissão permanente da demarche dos artistas africanos em geral, que tiveram um papel importantíssimo naquilo que eu considerei dos lugares mais herméticos que foram os museus mundiais em relação às obras dos artistas africanos. Então, neste momento, estamos a desenvolver no Brasil um projeto que se chama Trânsito BR, onde, até 2014, vamos fazer 18 exposições em 18 cidades diferentes para podermos, no final, criar a Bienal Independente de Salvador e pormos a África no centro da questão e tudo o que gira em torno da questão africana. Por último, mais uma vez, fica complicado nós falarmos de situações tão realmente preocupantes. Gostaria de deixar um último alerta sobre a necessidade que há de construir, através da arte e da cultura, uma memória que penso que é fundamental pelos homens e pelas mulheres com uma enorme coragem pensaram e idealizaram a independência angolana. Obrigado. Aplausos 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 Aplausos